Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje a gente não vai conversar sobre vitamina, sobre remédio, efeitos de remédio, sobre exames. A conversa hoje é um pouco diferente. E eu queria falar especificamente com você que toma calmante sempre que fica nervosa. Você é do tipo que fica nervosa e logo toma um calmante? E, em primeiro lugar, que esse vídeo aqui não é uma crítica a isso, tá? Não é uma crítica no sentido de te dar um pito porque você toma calmante quando está nervosa, ou fazer do tipo, ah, não faça isso porque isso está errado. Eu acho que disso você não precisa, né? É igual falar com o fumante que ele precisa parar de fumar. Não é porque ele não sabe, né? Não é uma questão de informação. Hoje é uma conversa. E é uma conversa porque eu me preocupo muito com isso e com o significado de tomar um calmante logo que fica nervosa. Eu sei que se você tem esse remédio, né? Espero que se tem, é porque alguém te prescreveu por algum motivo, né? Por um motivo que o médico entendeu como sendo plausível você utilizar quando estivesse muito nervosa. No entanto, a gente sabe que muita gente usa sem ter uma indicação precisa e sem ser no momento que foi indicado para uso. E a conversa é sobre isso porque existe algo por trás disso quando a gente está falando de tomar um calmante sempre que fica nervosa. Eu ouço muito isso. Vocês sabem que tem muito vídeo lá no Facebook, tem vídeo aqui, tem os conteúdos do Instagram e eu vejo muitos comentários e eu leio todos, né? E vejo muitas pessoas dizerem isso, né? Quando eu fico nervosa tomo logo um calmante. Eu entendo que muitas situações na nossa vida são muito difíceis. Muitas vezes a gente se sente fora de controle, sem capacidade de lidar com alguma coisa, né? E eu sei que se você toma um calmante logo que fica nervosa é porque essa é a sensação que você está. De que vai passar mal daqui a pouco ou de que vai ficar muito nervosa a ponto de explodir, né? No sentido metafórico óbvio, mas vai ser algo insuportável. E aí você tenta muito rapidamente se livrar dessa sensação. Mas muitas pessoas, e isso não acontece só com pessoas mais velhas que estão tomando calmante há mais tempo. Eu tenho esse relato e conheço pessoas muito jovens que já estão habituadas a isso. Muitas vezes a ideia é simplesmente se livrar de uma situação. É simplesmente não precisar lidar com a parte mais profunda dela. E eu sei que pode ser que você me diga é porque você não sabe o que eu estou passando ou você não conhece a minha história ou não conhece a minha vida. Não, eu não conheço a sua história. Eu não conheço a sua vida pessoalmente. E eu sei que você pode ter muitas dificuldades e necessidade de usar um calmante. Mas a minha proposta pra você é outra. Será que todas as vezes que você usa um calmante em uma situação que você ficou muito nervosa, como no trabalho ou em casa, não quer dizer simplesmente que você está com dificuldade de lidar com aquela situação especificamente? Será que todas as vezes que você tomou porque ia ficar nervosa, ou porque achava que ia ficar complicado? Será que não era uma dificuldade de lidar com as emoções que aquela situação te traz há muito tempo, inclusive? A outra pergunta é será que, na verdade, você não tem sempre essa mesma coisa com o mesmo problema que se repete e você não tem conseguido perceber que a situação é sempre a mesma ou às vezes ela só vem com novos personagens? Algumas situações só mudam o nome do próximo personagem. Mas você está tendo dificuldade de lidar com ela sempre que ela aparece na sua vida, em cenários até diferentes. Então a gente precisa começar a pensar se, de fato, o uso do calmante nessa situação é necessário ou você precisa aprender a lidar com as suas emoções e com as emoções difíceis. A gente tem tido um modelo social, um modelo, uma estruturação de ideia do que é saúde mental seria você não oscilar de humor de jeito nenhum ou você saber lidar com todos os desafios que aparecem. Nem sempre a gente sabe lidar com todos os desafios e a gente precisa de um suporte, de uma ajuda, de um conselho, de um psicólogo. Muitas vezes a gente não sabe lidar porque é muito difícil mesmo, porque na nossa história as situações semelhantes foram muito difíceis. Será que é um calmante nessa hora que você precisa? Sabe por que também, gente? Porque o corpo acostuma a um comportamento e acostuma, faz você entender, melhor dizendo, faz você aprender que para sair daquela situação de desconforto é o comprimido que vai fazer. E isso reforça no seu cérebro, reforça para você que aquela é a solução. Esse aprendizado é extremamente importante, porque não é assim que a gente é ensinado. A gente é ensinado a se livrar de tudo aquilo que é desconforto. E às vezes a gente sequer interpreta o desconforto. E a minha proposta para você, quando eu fiz esse vídeo, não era te criticar por que você faz isso. Não é apontar o dedo e dizer você está errado, como eu falei no início. É te propor uma reflexão. Será que todas as vezes que eu tomo um calmante, ele é realmente necessário? Ou, na verdade, eu estou fugindo da solução do meu problema com aquela pessoa? Ou, na verdade, eu tenho uma mega dificuldade de falar para aquela pessoa que todas as vezes que aquela situação acontece, eu fico descontrolada? De que aquele comportamento ressoa dentro de mim, de outra forma, e me incomoda muito? Todo comportamento do outro, que nos incomoda muito no sentido de... Nas relações, especialmente as mais próximas, tem uma relação com aquilo que a gente tem dentro. Quando a gente tem dificuldade de lidar com uma situação, tem algo em nós que precisa ser revisto. E revisto de uma forma muito gentil e amorosa. Não precisa tanta tirania consigo mesmo, né? A gente é muito ferrenho, né? Tanto com o outro quanto com a gente. Então, uma das maneiras é a gente começar a fazer perguntas. Para si. E talvez se perguntar antes de dormir, né? Essa é uma... Não lembro onde que eu li isso uma vez, faz muito tempo. E às vezes eu mesma me faço perguntas em situações que eu não sei respostas. Uma pergunta do tipo... O que eu preciso ver que eu não estou vendo? Qual comportamento eu repito e que me gera a mesma sensação? Em relação à situação da necessidade de tomar um calmante, começa a observar se a situação que acontece é sempre igual. Só muda o personagem. Começa a observar se isso se repete. Porque se isso se repete, a sua necessidade não é do tranquilizante. É de aprender a lidar com as emoções. É um aprendizado. E não importa a idade que você tem. Você pode ser um adolescente, você pode ter 90 anos. A vida é sempre um aprendizado. Não se julgue por achar que você tem pouca experiência ou porque você já cansou daquilo que você vive. E eu sei que algumas situações são extremamente cansativas. E que a gente diz, olha, eu já estou cansada disso. Vou tomar mesmo isso sempre. Mas a ideia aqui nem é pensando na consequência do uso do tranquilizante que a gente sabe que tem, dos riscos. Inclusive, dependendo da idade, os riscos são maiores. Mas sim no aprendizado conosco, com os nossos próprios comportamentos. Certo? Então, se você usa tranquilizante sempre que está nervosa, repensa isso. Avalie essa necessidade. Quem sabe você, junto com o seu médico, não consegue fazer uma redução até de dosagem e se livrar disso. Após se propor e se disponibilizar a repensar comportamentos. A repensar atitudes. Ninguém nem precisa saber que você está repensando isso. As pessoas acabam mudando, né? Quando a gente começa a mudar, o entorno muda. As pessoas acham esquisito até, né? Você mudando, mas o entorno muda. Mas essa preocupação é essencialmente por você, pra você, pra sua melhora. Tem um vídeo aqui no canal sobre memória e tranquilizantes. É uma das coisas que a gente tem preocupação nessa consequência biológica. E eu sei que você, usando, tem a ideia de que não consegue nunca mais ficar sem. E se preocupa com essa consequência. Se quiser ver esse vídeo, pode ver. Dá uma olhada no canal. Mas, essencialmente, a minha proposta é uma reflexão sobre a necessidade real. Mas, jamais, eu não posso terminar esse vídeo dizendo isso, jamais faça um desmame radical, repentino, pra que você tenha sensações estranhas, desconfortos, irritabilidade aumentada, insônia, se você usa um tranquilizante, tá? Não é isso que eu estou falando aqui. Você pode fazer esse desmame de forma orientada com o seu médico. Combinado? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você perceba que a ideia é, de fato, te propor um abraço gentil a si mesmo e perceber melhor as suas necessidades. E, se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém, compartilha, manda pra frente, manda no seu WhatsApp, compartilha com os seus grupos. E, se inscreve nesse canal, se você não está inscrito, clica no link, aliás, no sininho aí, ativa, pra saber dos novos vídeos e dá uma xeretada em tudo aí que a gente já fez. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá! E aí E aí E aí